Meu povo, olha, nesta terça-feira foi realizado em Mossoró o exame de corpo de delito em Rogério da Silva, um dos fugitivos do presídio federal, né, que foram recapturados aí, portanto, no estado do Pará. O motivo, você vai ficar sabendo agora com o nosso repórter Rogério Fernandes aqui, já na tela da maior audiência. Me conta aí, Rogério, é você, meu amigo? Pois é, Mário César, o Rogério Mendonça, o Martelo e o Deviso Nascimento, o Tatu, essa dupla que fez um sucesso enorme aí, negativo, por sinal, em todo mundo por 50 dias, até os dois serem recapturados no Pará, lá na cidade de Marabá, numa ponte ali sobre o rio Tocantins. Pois bem, já naquela ocasião, ele alegou que tinha sido machucado, alguém tinha batido nele, no momento da prisão. Rogério, até aparece uma foto dele com o narizinho assim, meio avermelhado, né, que tinha ficado no chão, tinha sido preso de forma muito truculenta, pela Polícia Federal, pela Polícia Rodovela Federal, a PRF, que também fez essa prisão, participou ativamente. Em função disso, ele entrou em contato com o seu advogado, advogado inclusive dos dois, Flávia Froes, que deu a primeira entrevista, inclusive aqui, no Patrulha. Então, exatamente, olha aí, a gente está vendo a abordagem. Vamos ouvir um pouco. Vem, tá? Bora! Vem, tá no chão! Vem, tá! Vem, tá! Bota os braços! Estica os braços! Nascimento com um motorista que não é conhecido e que também foi preso. Pode dizer, essa aí foi uma das abordagens, o Rogério não estava nesse carro, estava em outro veículo, também foi preso durante essa operação e ele fez exame de corpo de delito ontem. A gente vai ouvir a delegada Flávia Froes, que traz outras informações sobre o seu cliente. Vamos ouvi-la. Durante a audiência, Rogério narrou que vem sofrendo tortura, vem sofrendo agressões físicas dentro da Penitenciária Federal por parte de policiais penais. Razão pela qual a defesa requereu a realização de exame de corpo de delito para verificar os vestígios dessas agressões que ele vem sofrendo, mas também ele narrou que vem sofrendo tortura e agressões psicológicas. Então, a defesa requereu que seja autorizada pelo juiz corredor a entrada do psiquiatra forense Eldio Lobo e da psicóloga forense Elize. Então, nós aguardamos que seja dada essa autorização para que seja apurada a prática de tortura dentro do sistema penitenciário federal, tortura essa que, segundo relatos de ambos para nós, vinha ocorrendo antes da sua fuga, razão que motivou a fuga que efetivamente aconteceu. Então, hoje, a defesa espera que seja autorizada a entrada do psiquiatra forense ou seu atendimento via videoconferência com ambos os internos. Pois bem, a advogada Flávia Frois, não delegada como disse anteriormente, a advogada da dupla, inclusive atuou especificamente com o Rogério Mendonça, o Martelo, que alegou ter sido agredido quando já estava de volta ao presídio federal. A advogada Flávia Frois, que no início, logo no começo da fuga, exigiu uma prova de vida dos dois. Eles são mais do que vivos, né? Agora ela pede exame de corpo de delito, foi feito no seu cliente, em um dos seus clientes, portanto, e ainda vai ter essa conversa com o Walter Nunes, que é o juiz corregedor, juiz federal corregedor do presídio de Mossola. Certamente que esse resultado vai ser levado para ele. Ela também questiona o fato de que os dois estavam em celas separadas, né, naquela disciplina, e eles não podiam sair, só que tinha um banho de sol do lado. Ela dizia, mesmo assim, que é inconstitucional e que também vai brigar por isso, para que eles possam botar o banho de sol juntamente com os outros detentos. Mário César. Ok, muito obrigado, Rogério Fernandes, aí, as informações aqui na tela da audiência, atualizando, né, no caso aí, a novidade é o corpo de delito que ele acabou fazendo aí, portanto, após essas alegações aí levantadas através da advogada, né, de defesa dos dois fugitivos, meus amigos telespectadores.